Quero agradecer a Davi Antunes por ter me trazido do Brasil para cantar aqui hoje com ele. Parabenizar essa banda incrível, que eu não acreditei no som hoje, eles tocando tão bem minhas músicas aqui. Parabéns a vocês todos, aos irmãos de Davi, ao pai de Davi e Gabriel, que fomos buscar no porto hoje, muito obrigado. Vamos fazer mais uma? Muito obrigado! Eu quero pedir a vocês que abram o coração e que a gente misture saudade com nostalgia para a gente lembrar uma canção que eu lancei aqui nos 90 que embalou a felicidade de muita gente. Então cante com amor essa música, solte a voz, cante com força para a gente relembrar aquela época maravilhosa que vivemos no mundo, os anos 90. Vamos lá? Abra o coração e vem comigo, solta o som! Assim! Tá lindo! Acende o telemóvel, joga a mão pra cima, emoção! A flor da pele, vamos lá! Feira nacional da agricultura! Eu quero ver a voz de Santarim! Como é que é forte? Como é que é forte? Na ilha do sol! Na ilha do sol! Muito obrigado! Na ilha do sol! Tá todo mundo pronto? Tira o pé do chão! Sai do chão! Tira o pé do chão! Tira o pé do chão! Tira o pé do chão! Sai do chão! Tudo começou A um tempo abraço na ilha do sol O destino te mandou de volta Meu coração ficou Meu coração ficou Lembrança de nós dois Joga a mão! Joga a mão! Joga a mão! Oh, milan E nenhuma noite de amor com você Na praia, no barco, no farol apagado Muito abandonado, em uma grande alta strada Lá em ouro e outro prazo, quando vão lá Entre estrelas caindo e a noite passar Eu e você A ilha do sol A ilha do sol Começou A um tempo atrás A ilha do sol O destino te mandou de volta A ilha do sol A ilha do sol O destino te mandou de volta A ilha do sol O destino te mandou de volta A ilha do sol O destino te mandou de volta O destino te mandou de volta O destino te mandou de volta A ilha do sol O destino te mandou de volta A ilha do sol O destino te mandou de volta O destino te mandou de volta Amor e liberdade Um grande beijo Muito obrigado A banda toda Muito obrigado 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 Obrigado.